Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão e agora é The Free Fire, galerinha. Galerinha, você que tá acompanhando aí minhas lives na Twitch, né? E você que não está, o link está aí na descrição, vai lá e me acompanha lá que em breve a gente vai ativar a nossa lojinha lá, trazendo gift card aí pra galera que curte Free Fire além da chave do jogo que a gente tá jogando lá, que é o Rio, tá? Então, vai lá, o link tá aí na descrição. Mas chega de enrolação aí, galerinha, e aí? Esse novo evento aqui, grafitando, mano, chegou hoje, eu vi ele de madrugada, só que aí eu não fiz nada, né? Não gravei porque eu tava sem diamante, e agora que eu tô com o diamante aqui, vamos lá, então tentar pegar. Será que tá fácil? Será que não tá? Será que aquele mito de que pegar na hora que chega é mais fácil do que depois? Será, mano? Será? Vamos ver agora, então. Deixa eu ver aqui. Ó, desafio pelos pais, deixa eu já coletar essa parada aqui. E aí eu pergunto pra vocês, a galera já conseguiu pegar? Olha, mano, vou pegar uma incubadora também, hein? E aí, galera, vocês já conseguiram pegar a incubadora ou alguma coisa assim? Comenta aqui embaixo pra gente tá trocando aquela ideia, beleza? Vamos que vamos, então vamos lá. No evento grafitando, cadê ele aqui? Tá aqui. Ops, cadê grafitando? No grafitando, a gente tem aqui, ó, nove diamantes e a primeira pra você sair, né? Não, mãe, eu não vou transferir agora, não. Ó, a primeira aqui custa nove diamantes, a segunda, 99, e a terceira, 199, certo? Então, de cara, a gente vai gastar isso aqui, né? Nove mais 99 mais 199, pra depois tentar pegar ela, mano. Então, é meio roubado? Marro, man! Marro, man, né? Vamos lá. Ó, primeiro você vai abrir aqui, então de cara a gente já gasta aqui nove, né? Depois de 19, aí a gente já habilita aqui. Aí pode ser que aqui venha 179, aí vai aumentando. Três de 179, se não me engano. Vamos lá, então vamos na primeira aqui. Porque tem que gerar uma primeira, pra poder liberar a primeira faixa ali de cima. Então vamos na primeira. Pode cair qualquer coisa aqui, né? Porque aqui a gente já tem tudo dessa parte de baixo. Acho que só não daqui. Pronto, liberou aqui. Pra liberar aqui, agora eu preciso gastar os 79, tá? Sendo que daqui também eu já tenho tudo, então pra mim só interessa o tico de diamante, beleza? O tico de diamante. E agora liberou aqui. E aqui que começa a gastação, entendeu? Porque aqui é onde que vai vir. Então, de cara, aqui eu não tenho nenhum dos três. Então, tô no lucro nesses três aqui. Tô entre aspas, né, mano? Porque eu já gastei aqui embaixo, ó, 199. Mais 199 aqui. O Grafitano, cara, ele é um dos eventos que vem mais barato, ó. Peguei, deixa eu ver esse carro aqui. É Soberania das Batidas. Eu acho que esse carro ali eu tenho, mano. Já peguei ali a principal. Tá, eu tinha 600 e poucos diamantes. Peguei, eu gastei 400 e pouquinho, né? Quase 500 diamantes. Deixa eu só ver se aquele carro eu tenho, mano. Soberania das Batidas. Deixa eu ver o que é aí, coleção, né? É coleção, não é, velho? Vem aqui, ó. Soberania das Batidas. Tempestuoso. Eu não tenho aquele jipe, não, mano. Então compensa eu pegar ele. Vou logo lá buscar ele. Se bem que eu não vou buscar, não, velho. Porque é tipo assim, mano. É jipe, né, velho? Eu quase não uso jipe. Tem skin mais bacana pra eu tentar pegar com esses 200. Esse aqui eu quase não uso. Deixa eu ver o que tem mais de diferente aqui nos eventos. Vamos ver. Tem a camisa aqui que eu tô doido pra pegar essa camisa amarela. Só pra ter. Não é porque eu queira. É porque eu só quero o tempo que a azul já peguei. Aí que é a melhor que eu achei, mais bonitinha. Então deixa quieto isso aqui também. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos na incubadora. Vamos tentar pegar a incubadora. Mas primeiro, vamos pegar logo a skin, né, mano? Vamos pegar logo aqui a skin que a gente já pegou. Pacote. Tá aqui ela. Cadê a skin? Uai. Ah, não, né? Que não é aqui. Conjunto. Nossa, é conjunto? Pô, legal. E, cara, é bonito, hein, velho? Gostei, hein? Será que vai combinar com a calça angelical, mano? Porque eu não quero tirar a calça angelical, velho. Pô, mano, bonitona, hein? Ó, gostei do cabelo. A barbicha aqui da hora, velho. A barbicha. E a máscara. Eu acho que só vou abrir por causa daqueles dois itens ali, mano. Só. Não vou abrir por causa dos outros coisas não. Tipo aqui, ó. Esse cabelo que eu tô usando. Coloco esse. Vai ficar da hora. A barbichinha, mano. Olha que da hora que eu hein. Ficou. Ah, mas combinou mais com a barbicha do velho, né, velho? A barbicha branquinha aqui ficou mais bacana, né? Cadê a barbicha branca? Eita, nóis. Tá lá embaixo. Eu já passei. Eu já passei. É aqui? É, é aqui sim. É aqui a barbinha do velho. Aí ficou da hora, hein, velho. Ficou abusadão, hein? Esse aqui também fica legal se colocar. Fica por trás lá. Ficou legal. Agora a camisa, mano, não compensa eu trocar, não, velho. Que eu acho que tem mais... Olha aí, ó. Compensa assim, velho. Ficou bacana. Ficou combinou. Ficou legal. Mano, muita coisa combina com essa calça angelical, né, velho? A calça eu nem vou pôr porque eu não quero tirar. Não, aí ficou esquisito. Aí ficou escrota. Aí não dá certo, não. Vamos colocar o nosso tênis angelical mesmo. Cadê o tênis angelical? O tênis angelical? O tênis angelical? E aí, o que você achou, cara, dessa skin? Você acha que ela tá bonita? Tá top? Não tá? Comenta aí embaixo. Doisão, já deixa aquele like que você ainda não deixou, beleza? Vamos ver aqui o que tem mais. A gente pegou uma pedra. Tô com cinco pedras. Uma bagueira aquela ali. Mais uma pedra dessa aqui. Então, vamos lá agora na incubadora. Então, galera, tá fácil, né? Não gasta muita coisa ali, né? Se você for ligado ali, não gasta muita coisa, não, velho. Vamos ver o que tem aqui. O que eu poderia pegar? Eu já poderia pegar a primeira. Certo? Que é essa aqui. Poderia pegar a segunda? Não, a segunda. Olha, mano, a segunda. Ei, velho, a segunda é muito top. E essas... Essas... Essas incubadoras, ela é unissex, tá? Tanto faz em homem como mulher, você usa ela. Agora a última, mano, que é a última. Tá muito da hora, hein? Vamos ver aquela poleragem que eu peguei lá da pedra. Vamos ver se dá de trocar aquela pedra. Troca da... Aqui, ó, dá pra me trocar. Ah, mas aí não. Eu queria trocar por outro projeto. Só se eu tivesse um outro projeto dessa daqui, né? Aí não compensa, não. Deixa aqui. Vamos lá, então, pegar a... Vou pegar a incubadora. É, incubadora. Vamos pegar a primeira incubadora logo. Vou deixar ela fechada por enquanto. Eu vou gastar um pouco essa... Não, vou deixar até... Nem vou pegar agora. Vou deixar assim. Porque aqui, ó, no parque de Elite aqui, tem uma pedra, acho que por aqui, mano. Cadê? Aqui, ó. Tem outra pedra aqui, mas eu preciso é do projeto, né? Pedra, né, velho? Eita, um barro. Barro. Tá bom. Vamos ver o que mais que eu peguei aqui. Ah, mano. A AK. Pô, AK que eu peguei. Cadê a AK? AK? Essa aqui, ó. Vixe, mano. Não tem efeito. Não tem nada. É bonita, mas não compensa não, velho. Não tem efeito. Ah, bom. Prefiro continuar com a minha aqui, ó. A minha tem efeito, ó. Pô. Da hora. Deixa eu ver. Tem a recarga acumulativa. Peguei mais uma pedra. Olha a preda. Que, pra nós, é o único servidor que não tem diamante ali, né? A galera antes tinha. Agora a nossa não tem. E é isso, mano. E é isso, e é isso, e é isso. Deixa eu só coletar mais essa colheragem aqui. Conseguimos pegar aí a skin do grafitando. Fácil, achei. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Faz tempo que eu não olho aqui. Então, aqui já tem tudo. Aqui já tem tudo. Aqui, mano. Tem um cartão de mudança. Depois eu vou comprar. Vou colocar a tag do bagaço ali. Aqui não tem nada. E é isso. Então, esses são os eventos que estão aqui. Parte de colecionadores. Não vou mexer agora. Eu vou esperar, porque amanhã deve vir coisa mais bacana por aí. Até por conta de que... Aqui, ó. Diamante Royale. Tá faltando nove dias. Diamante Royale tem quantos? 123 dígtes. Aqui no Ouro Royale. 50 dias atualizou agora. A gente já pegou. O Arma Royale vai chegar amanhã. Então, eu não vou pegar. Tem 57 tiques, mano. Dá de pegar, hein? E no Royale especial, não compensa girar, porque eu já tenho quase tudo. Só tenho aqui as skins femininas. E tem essa aqui masculina, mas não compensa eu tentar pegar, não. Então, vamos guardar esses gemas aí pra amanhã. Beleza, galera? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí do evento. Comenta aí se vocês já tentaram pegar. Se não pegaram. Vocês estão sem diamante, cara? Participa lá, mano. Das minhas lives na Twitch. Quem sabe você consegue aí ser sorteado lá. Eu consigo mandar alguma coisa pra você lá. Porque eu sempre, mano, eu sou meio louco. Uma hora eu tô fazendo a live lá. E do nada, eu escolho alguém que tá na live aí. Manda um presentinho, uma recarga assim. Então, vai lá, mano. Me segue lá e participa das lives, ok? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.